E aí, DJ Rude? DJ Demento, pô! A novinha, ela tá doidona, ela quer beber a noite toda Que garota muito louca, que garota porra louca Perdoa ação, a novinha eu pergunto a bendito vazio Bebe álcool, bebe álcool, oi? Bebe álcool, você quer álcool, vai? Bebe álcool, bebe álcool, vai? Tá vivo uma vida sadia, vivo uma vida sadia Mete na filha da tia, na filha da tia, na filha da tia Vivo uma vida sadia, na filha da tia Eu não sei cu cá de que, mas é dia, lento dos cria Por isso que sua mãe vai ser sempre minha tia Então vivo uma vida sadia, uma vida sadia, uma vida sadia A novinha ela está doidona, ela quer beber a toonde toda Quintarota muito louca, quintarota corra louca Perdi ação, a navi eu pergunto, tá bem tipo assim Bebe álcool, bebe álcool, oi, bebe álcool Bebe álcool, não quer álcool, vai, bebe álcool Bebe álcool, bebe álcool, vai, bebe álcool Viva uma vida sadia, viva uma vida sadia Mete na filha da tia, na filha da tia, na filha da tia Viva uma vida sadia, viva uma vida sadia Mete na filha da tia, na filha da tia, na filha da tia Eu não sei o cara de que, mas é de aleto dos cria Por isso que sua mãe vai ser sempre minha tia Então eu vivo uma vida sadia, uma vida sadia, uma vida sadia Mete na filha da tia, na filha da tia, na filha da tia Mete na filha da tia, na filha da tia Viva uma vida sadia, uma vida sadia, uma vida sadia Mete na filha da tia, na filha da tia, na filha da tia